A gente teve um início muito volátil, teve grandes jogos dentro de casa, que a gente fez contra o Santos principalmente, onde a gente teve muita concentração, onde a gente teve um dia muito bom tecnicamente, o time estava agressivo, impondo o jogo, e tivemos jogos um pouco abaixo do que o grupo pode dar, inclusive contra o Santo André, enfim. Eu creio que o fim é melhor do que o princípio das coisas, a gente vai trabalhar forte para que o Guarani venha classificar, que é o primeiro objetivo no Campeonato Paulista, para a gente dar sequência nos outros objetivos. Eu creio que esse grupo tem muita qualidade, a gente tem agora uma semana cheia para trabalhar, para o Mousa poder corrigir o que a gente errou durante esse tempo aí. Perdemos alguns jogadores importantes com lesões, faz parte, início de temporada, mas eu creio que vai dar tudo certo nesse início de trabalho e no fim vamos concluir os objetivos finais. Cara, eu acho que toda comissão técnica deseja essa semana de trabalho, porque aí você tem tempo de correção, principalmente como eu falei, um tempo de adaptação física, de recuperação para aqueles que estão jogando mais e para aqueles também que não estão tendo tanta oportunidade, minutagem, vai ter mais tempo de igualar a carga para poder estar preparado para uma oportunidade da sequência e poder ajudar com sua parcela de entrega em cada jogo ali, os minutos que tiver dentro de campo. Então, creio que essa semana é muito importante para a gente pegar a sequência que a gente tem de jogo aí muito complicado, jogos decisivos, para que a gente possa, nesses principais dois jogos que a gente tem em casa agora, que o nosso mano de campo é forte, o Guarani veio do ano passado com oito vitórias dentro de casa e a gente possa manter isso dentro de casa para que a gente possa sair pelo menos com no mínimo quatro pontos, mas vamos buscar os seis pontos dentro de casa. Cara, o futebol eu creio que é todo o grupo, como você falou, faz parte e tem que estar com o mesmo pensamento e unidade para que a gente possa cumprir o objetivo do clube, do grupo em si, porque eu falo que o futebol só se destaca individualmente quando o grupo está alinhado no mesmo propósito. Então, eu estou treinando, fazendo a minha parte, lógico que todo jogador quer jogar o máximo possível, eu estou tendo oportunidade, tive mais oportunidade de volante, que é uma característica que eu joguei ao longo da minha carreira, mas tinha bastante tempo que eu não jogava, eu joguei a temporada toda de zagueiro, tive pouco tempo de zagueiro ali dentro do jogo, mas enfim, eu sou funcionário do clube, o que o Mousa precisar eu vou estar disposto para ajudar com a minha parcela de entrega, o máximo que eu puder, mas eu espero que cada vez mais eu possa ter mais oportunidade, possa ter minutagem para poder ajudar o clube.